Música Começou nesta terça-feira no Rio de Janeiro a segunda edição do Rio Innovation Week, o maior evento de inovação e tecnologia da América Latina. Serão mais de 700 palestrantes, 2 mil startups, além de debates sobre o futuro de setores que movimentam a economia e a sociedade. Durante os quatro dias do evento, profissionais do Brasil e do exterior, de instituições públicas e privadas, além de investidores e pesquisadores, vão discutir tendências do mercado de tecnologia. O Rio de Janeiro é um importante polo de inovação e empreendedorismo tecnológico e está, pela segunda vez, recebendo o evento no Pier Mauá, na zona portuária da cidade. Esse momento é histórico, revolucionário, que está acontecendo justamente toda essa evolução da tecnologia, da web3, a descentralização, né? É um momento histórico do metaverso, onde as pessoas estão reunidas, mostrando seus trabalhos, suas startups e estão acontecendo palestras muito importantes de todos os segmentos. Então, é realmente um momento muito especial. A programação inclui 12 palcos simultâneos, 27 conferências, 250 empresas expositoras, além de treinamentos intensivos, mentorias e workshops. Fernando Vieira tem 24 anos e veio de Belfort Roche para aproveitar o evento. Estudante de sistema de informação, ele ficou animado com toda a estrutura que viu. Vários estandes diferentes, várias startups, a gente vê várias ideias diferentes. Muito legal para o conhecimento em geral nosso, né? Pegar algumas ideias aí para aplicar também no curso, que é ainda mais que eu faço na área de tecnologia. As novidades e interações têm arrancado sorrisos no rosto dos visitantes. E se você quer aproveitar, ainda dá tempo. Confira toda a programação e ingressos no site do evento, que vai até sexta-feira, dia 11 de novembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho